Yo, sensei, como é que é melhor? Passa bem, haha Eu sei que demorou uma beca, mas mais vale tarde que nunca Tu sabes que A.J.A. é a bomba A.J.A. sabes onde é que ele se encontra No segundo esquerdo, mas realmente te dás conta A.J.A. é mais um som na tua sombra Vou A.J.A. fazer música na pura Pode demorar, mas mais vale tarde que nunca Yo, sócios querem rimar cá na toga Mas não vem que o som deles não bate a chunga Yo, não entra no ouvinte Tamos bem com os 10 segundos Desligue